Esta mulher foi presa pela polícia, Brasil. Ela seria, de acordo com a investigação, uma golpista estelionatária, diz a polícia. Várias pessoas e empresas teriam caído na conversa, tem até câmera de segurança que teria registrado um prejuízo de 100 mil reais. Veja como era o plano. Orquestrado por Tati do Crime, como a polícia chama. Tatiane Sten Ribeiro Santos completou 39 anos, mas a comemoração foi na prisão. Dona de um salão de beleza, Tatiane foi presa, acusada de estelionato, dentro do próprio estabelecimento na Praia da Costa, em Vila Velha. Éder é músico e empresário do cantor capixaba Rickson Maioli. Em 2022, Tatiane começou a acompanhar os shows do artista, até que foi ganhando a confiança da banda e passou a integrar a equipe de Rickson. A princípio, ela se apresentou como uma mulher frágil, que tinha problemas familiares, que apanhava no marido e tal. Se mostrou muito útil naquele momento e ia sempre aos shows e tal. E o Rickson, ele é muito grato. Rickson é o cantor com o qual eu represento. E ela... a gente se sentiu na obrigação de prover, né? Arrumar alguma coisa pra ela conseguir ganhar o dinheiro e sustentar a família dela. Aí foi o problema, né? Damos pra ela um chip pra ela atender o telefone e oferecemos na internet serviços de shows para noivas e shows privados. Tatiane deveria atender os telefonemas e repassar os serviços de shows para o Éder. Mas não foi isso que ela fez. Ela começou a fechar os contratos sozinha, receber os pagamentos e não avisava ninguém sobre a agenda de shows. Ela também começou a se apresentar como empresária do artista. Ao todo, foram 11 contratos fechados e um prejuízo de 100 mil reais. Imagine você, você ter 11 noivas te ligando, chorando, dizendo, Éder, você me deu um golpe? Imagine você, noivos, advogados, vou te processar, vou acabar com sua vida. É eu que tenho certidão de idoneidade. Eu sou empresário honesto, tenho 42 anos, nunca recebi uma visita de um agente da justiça pra me entregar nenhum documento. Passei por isso, fui processado, paguei, tive que fazer acordo. Depois de dois anos de pandemia sem poder trabalhar, eu ainda me vi numa situação de ter que cumprir 11 shows pagando do meu bolso toda uma estrutura, ter que colocar um sorriso no rosto pra levar alegria pras pessoas. E isso tudo me corroeu por dentro. Eu entrei numa depressão que arrastou por meses e já vem se arrastando por anos essa história. E hoje, no dia do meu aniversário, eu recebo essa notícia de que a justiça foi parcialmente feita. Mesmo que eu não receba o que eu perdi, mas pelo menos eu tô tranquilo em saber que ela não vai aplicar mais golpes. Éder procurou a polícia e acompanhou o processo na justiça. Mas ele não foi o único. Dezenas de pessoas também registraram boletins de ocorrência contra a Tatiane. Até o apartamento que ela morava, com os cinco filhos, foi alugado de forma fraudulenta. Como explica essa corretora, que também foi vítima da empresária. A todo momento, ela procurando pelo CNPJ, nunca me passava o nome completo dela, né? Porque pelo nome eu ia conseguir descobrir que ela tinha muitos processos no nome dela, de inadimplência, despejo. Tem até de danos morais que ela entra contra a pessoa que começa a cobrar ela. Aí eu fui descobrindo isso depois do segundo mês que ela não pagou mais. Que aí eu entrei em contato com o seguro-fiança e o banco informou que esse seguro-fiança era falso. Que todos os documentos que ela tinha me enviado eram documentos falsos. A corretora ficou no prejuízo e o dono do apartamento também. O salão onde Tatiane foi presa pertencia a esta outra mulher, que também prefere não mostrar o rosto. A venda ficou em 120 mil reais, dividida em parcelas de 6 mil. A primeira foi paga em junho, mas o restante até hoje não foi pago. Ela começou a falar, ah, tô com problema nisso, tô com problema naquilo. Então ela começou a determinar o dia que ela paga, o dia que ela ia pagar, os valores que ela ia pagar. E falava assim, infelizmente só tenho esse valor hoje, não posso te dar mais. A defesa de Tatiane entrou com um pedido de habeas corpus, argumentando que ela é mãe solo de cinco filhos. Tem residência e trabalho fixos e pode cumprir prisão domiciliar, conforme previsto em lei para mulheres com filhos menores. A justiça, porém, negou o pedido, justificando que a gravidade dos crimes e a possibilidade de que ela interfira na coleta de provas justificam sua prisão preventiva, para garantir a ordem pública e o andamento do processo. A justiça, porém, negou o pedido, justificando que a gravidade dos crimes e a possibilidade dos crimes e a possibilidade dos crimes e a possibilidade dos crimes.